A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A já está na luz, na luz, na luz A já está na luz, na luz, na luz A joie se me é, só uma luz de no end A luz e humã, a luz e humã A luz e humã A luz, a luz, na luz A luz, tudo bem, a luz A luz, a luz A luz, a luz, a luz A luz, a luz Este é o meu Jesus, short of peace Roda-me, Roda-me Este é o meu Deus, a heart of a team Roda-me, Roda-me Este é o meu Deus, part of a trama Roda-me, Roda-me, Roda-me A CIDADE NOVA 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 Eu vou te ajudar um te dar um teatro E o teu dia que eu te dou Mas eu vou te dar um teatro Mas eu vou te dar um teatro Mas eu vou te dar um teatro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O dia é só um salto, é só um bom. Quero fazer o meu pai. Quero fazer o meu pai. Foi o meu pai. Foi o meu pai. Foi lá, foi lá, foi lá. Amém. 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 Ļoti vēru dziesmu Palāda Balāda Atkal Nīz um pouco mais muito� O que é isso? 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 Eu acho que não sei se eu gostar disso, mas eu não sei falar assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva.